O CODE MW2 está gratuito para jogar o modo online e algumas outras coisas até dia 20 de março agora. Caso queira testar para ver se curte é um bom momento. E deixe o like no vídeo, garai. Esqueci de montar outras armas. Essas que estão aqui são tudo 12 ou LMG. Joga o mapa novo. Vou testar, é que o mapa novo é uma merda, Bidu. Já vi já. O mapa novo é gigantesco, você não vê ninguém. Vamos jogar uma lá para ver. Pina aí. Não existe? Pera aí. Pô, tu não já... Ah, eu te bani, ô, Patriota. Eu te bani, pô. Não vai dar para jogar, não. A não ser que tu tenha outra conta, porque eu te bani. Lembra, não? Tá banido. Ah, brincou. Ele é ir direto. Binei tudo, velho. Mas não é poesia, pá. Tu fica tranquilo. Descansa as poesias hoje. A gente vai pegar essa B aí, puxar a B, mano. Alguém tentou me matar. Boa. Que pulo merda. Tem outra ali em cima. Nossa. Fucking shit, mano. Eu sei que você tá vindo, por isso que eu tô parado aqui igual um poste. Ah, eles vão. Nossa, esse filho da mãe. Vou pegar um... Um... Um nuke aqui pra tu, Arthur. Cara, é quase que eu morro. Só falar o nome de um merda que eu já joguei igual um merda. Calma que eu vou mandar esse... Bagulho aqui na área, hein, velho. Puxar essa C aí. Andar o Vant. Nossa, jogaram o bom de mim. Jogaram o bom, mano. Graçado. Ou foi o time aí que falou? Não sei, não entendi. Ai, meu Deus. Nossa, eu tô morrendo de... Combustíveis no Vant acabando. Acabando o Vant. Acabando o Sonar. Tamo perdendo, bravo. Boa. Pegou o Vant, o Vitol. Recarrega, mano. Vitol não, o Chopper Gunner. O cara não carrega nunca. Dá liga, anda. Tá um cara pegando a B, não, né? Depois eu vou pegar todos. Nossa, que pinadeira. Te matei na covardia, o Fox? Nada. Joguei uma partidinha de 2042 hoje só. Ó o Vitol trahardando com os helicópteros. Joguei pra gravar pro segundo canal lá. Maldade, mano, que tu fez com o querido aí. Quase morro. Que isso, velho. Que isso? A arma ainda é boa. Não sei mais montar a classe aqui. Tem que usar a que eu tinha montado. Na época que eu jogava. Tem gente lá. Ó, tão pegando a B. Perdendo. Fica aí, fica aí. Tem que pegar de volta. Tá pegando a criança, mano. Fiquei com dó. Pera. Caraca. Que... Ó, o radarzinho salvou, né? Radarzinho. Dos movimentos. Pega um vante pra gente, time. Porque eu não posso pegar outro ainda. Tamo perdendo, bravo. Pinei, pinei, pinei pouco. Pinei pouco aqui, velho. Ah, mano. Daqui a pouco eu mando esse vital aí. Esse... Pago aí. Quando eu morrer eu mando. Fica tranquilo. Pega um vante, pega um vante. Eu tô ruim demais, velho. Na mira aqui, pinando tudo. Tá acabando minha bala. Ah, pinei. Pô, peguei aquela M4 sem munição, velho. Tava bem, tava bem. Pega as bandeiras aí, time. Salve, Tito. Que que é isso? Que que é isso, mano? Tá chovendo, tá chovendo... Tá chovendo tiro, garalho. Nosso momento, rapaziada. Pega aí o rolê aí pra nós... Ah, vai atirar em mim, vai. Ah, é, atira em mim, é, atira em mim. Caralho, ele tá meio chateado, parece. Tava meio chateado ali, não sabia o que fazer. Vou pegar o vital nosso também. Tenta pegar outro vante. Pra fortalecer o movimento, caralho. Foi apertar o X e segura o analógico pra cima. Permanecer com dois, porque aí não vai pontuando. E a partida não acaba tão rápido, tá ligado? Inventando um Krika. Foi por pouco ali, velho, que eu perdi... Mentira, tinha dois caras e eu tava de M4. Pinei a mira ainda. Fiquei nervoso. Quando fico nervoso, eu só faço merda. E eu tô sempre nervoso. Aí já viu. E aí, André? E aí, André? Saurv? Estão pegando tudo aí, mano. Estão pegando o rolê todo, pô. Mataram, boa. Vou pegar essa A aqui. Na B, não pode. Cara, o jogo tá caindo FPS, não sei, ó. Conexão, talvez. Ah, não. Que merda. Sabe, a minha W2 tá de graça. Teste gratuito até dia 20. Tem um cara ali em cima. Pô, mas esse trava-trava aqui tá zoado, mano. É teu PS4 não, careca. É o jogo que tá cagado mesmo. Ele atravessou lá. Pegando o bravo. Inimigo pegando o alfa. Bravo, assegurado. Nossa. Nossa senhora. Meu, amigo. Não, cagou o servidor todo. Tá dando umas travadas no PC também. Cadê? Ah, esse cara só vive deitado, mano. Tenha santa paciência, velho. Puxa a B, puxa a B. Tá com um rolezinho aqui, ó. Tem que ficar atirando meia hora ali pra quebrar. Aí sacania, né? Tem um Vant nosso na área. Peraí, levantou. Pegou aí, boa. A de base. Tem mais uns dois ali, ó. E duas do outro lado. Esse aí é o cara que só quer ficar deitado, né? Já tá deitando ali já. Calma, deixa eu mandar esse Vitor. Rápido e honesto aqui, ó. Mandar lá na... Deixa o Vitor cair lá, senão eu vou me matar, mano. Mano, esses caras aqui estão... Comunicativo, hein? Gostei. Comunicativos, mano. Bora, eu vou mandar, senão a partida vai acabar e eu não vou jogar. Jogando monstro? O que seria jogando monstro? Monster Hunter? Tá pegando lá, não. Nossa, velho. Deu uma fisgada, mira. Esse... Esse... O Shopper Gunner, ele tem um... Spawn Protection. Na verdade, os caras tem Spawn Protection. Quando eles acabam de nascer, tu não consegue simplesmente matar eles. Igual nos outros COD. Rápido, tá ligado? Não dá pra sair, parceiro. Eu vou te falar, eu morri 20 vezes só por um copo, tá ligado? Missão concluída, último. Chora não, por um copo. Ó, o cara fez 10, tá ligado? Captura, ó. Chora, velho, vai lá, velho, vai lá, velho, catou. Eu fiz 5, velho, velho. Eu fiz 5, velho, velho, velho. O cara fez 5 e 3, 3. Eu fiz 6 e 3, 2. Ele colocou... Mano, morri 25. 25, 27. 50, o helicóptero. Tava com saudade disso. Ah, galera. 55 foi com o helicóptero. Como o caralho eu peguei o helicóptero... Não sei, peguei com 5 kills cada helicóptero, então. É que as contas tá batendo. Continua lá. Não, não fui eu que saí, não. O jogo sai. Paso aí. Ta.